Pessoal, aqui do lado de Vila Velha, Ponta Grossa, encontramos um balão. Ele acabou de cair ali. Quer dizer, não caiu, ele aterrissou ali, desceu ali, bem do lado desse lago lindo, maravilhoso. Aqui nós temos um banhado. E lá em cima, Vila Velha. Vila Velha é um dos sítios arqueológicos mais lindos e importantes do Brasil e do mundo. Aqui nós temos formações rochosas em formato de bichos, taças. Estou filmando aqui a partir da estrada. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.